A nossa parceria vem de dentro do nosso coração, da nossa persistência e do nosso sonho que nós temos em comum, que é a dança. Nós decidimos, depois de todos virem o nosso vídeo no YouTube, a partir de lá começamos a acreditar no nosso trabalho. É tudo ou nada, ensaio de manhã, de tarde e de noite. Abrimos mão de tudo que nós temos nesse momento, família, amigos, relacionamento. Nós vamos chegar lá com uma energia muito positiva. Uma energia contagiante, só quem vai estar lá no momento vai poder sentir. E com certeza essa história vai ter um final feliz. Oi, gatinhos. Oi. Oi. Oh, my God. Oh, my God. Baby, let me love you down. There's so many ways to love through. Oh, my God. Honey got a booty like pow, pow, pow. Honey got some movies like wow, oh, wow. Girl, you know I'm loving your, loving your sky. Check, 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 checking you out. She got, she got it all. Sex is from my head to toe. And I want it all and all and all and all. Fall in love with haunted life, bye, bye, bye. Honey, look you wonderful, fly, so fly. I'm in like a supermodel my own life. Baby, how you do that, make a grown man cry. Oh, baby, you got it all. Sex is from my head to toe. And I want it all and all and all. You can't get it 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 all. But it's good to see you. It's really good. Jarbas, I like this work that you have, this work that you have, this work that you have with you and with this program. It's always a pleasure to see you. Parabéns. It was delicious for you, Gatinho. Well, really, tirando a part of the Gatinho, they were great. I think you are very happy. I think Jarbas and Lola already talked about everything. I think, technically, you have a good technique. that they use this technique in terms of what you want to say. That's what we want to see in the scene. I already do my vote. My vote is yes to you. And you will continue. Let's go, Jarbas. Your vote. For me, it's yes. As you already know, with three yes, you are together with Fernanda and Fabiana. na próxima final. Meu voto é sim. Parabéns. Valeu, obrigado a todos. Muita emoção poder participar da tribuna, junto com a Fernanda e com a Fabiana. nada mais gratificante do que passar para o próximo programa da final. Então é isso aí, Little Boy Brown, na próxima etapa, seja o que Deus quiser. too. aua! aua! eu uso o que eu desejo a você para dentro do céu de dança.